Porto És a nossa glória Dá-nos neste dia Mais uma alegria Mais uma vitória Porto, porto, porto És a nossa glória Dá-nos neste dia Mais uma alegria Mais uma vitória É tão nobre a tua história A tua memória Gritemos sem saudade Para te ajudar Ai, ao nosso porto O teu passado brilhante Nunca distante Em nós está presente E eternamente Ao nosso porto Porto, porto, porto És a nossa glória Dá-nos neste dia Mais uma alegria Mais uma vitória Porto, porto, porto És a nossa glória Dá-nos neste dia Mais uma alegria Mais uma vitória Mais uma vitória Porto, porto, porto Porto, porto Porto, porto És a nossa glória Dá-nos neste dia Mais uma alegria Mais uma vitória Porto, 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 porto Porto, porto, porto Porto, porto És a nossa glória Porto, porto, porto Porto, porto, porto És a nossa glória Porto, 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 porto Porto, porto, porto Porto, 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 porto